Olá, chegamos, chegamos. E aí, tudo bem com vocês? Olha só, nós aqui mais uma vez. Eu aqui, você aí do outro lado, juntinhos, mesmo distantes, né? Mas sintonizados em um único propósito, em um único objetivo, que é aprender matemática e da melhor maneira que a gente conseguir fazer isso. Valeu? Então, bora começar, né? Sem perder tempo, vamos jogar a apresentação na tela. Essa aula é para você, estudante do nono ano, né? E eu sei que você já me conhece, sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, e um pouquinho aqui das minhas características e do ambiente onde eu estou, é que eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido com uma camisa preta, por cima, um jaleco branco. Atrás de mim tem ali o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? Então vamos lá, como é de costume, vamos saber logo o que é que a gente vai aprender. A gente vai aprender hoje um pouco sobre números irracionais. Pois é, números irracionais. Já ouviu falar sobre eles? Sabe como é que eles são? De onde é que eles nascem? Pois é, estamos aqui para isso, para entender essas coisas aí. Valeu? Mas vamos para aquele momentozinho, né? de reflexão. Bora refletir um pouquinho. E geralmente essa reflexão tem a ver com o assunto da aula. É número, né? Números irracionais. É número. E olha só essa frase bacana do Paul. Se os números não são bonitos, eu não sei o que é bonito. Né? Por que será que o Paul disse isso? Por que será que o Paul pensa dessa forma? Vamos começar a pensar. Os números estão em toda parte. Concorda comigo? Aonde estivermos, eles estão conosco. Concorda comigo? Isso não te faz acreditar, né? Que justamente por isso, por eles nos acompanharem, talvez seja por isso que o Paul tenha dito que os números são bonitos, né? É bonito isso. Aonde nós estamos, os números estarão conosco também, né? Eu digo que talvez o número seja a mais bela intuição da matemática, porque sem número, sem número, a gente talvez não fizesse nada do que a gente faz hoje, né? Então, o número é uma coisa muito importante. É por isso que a gente está estudando o número o tempo todo na matemática, né? Beleza? Mas tem um lado dos números, é que eles podem ser engraçados. É, olha só. E esse vai ser um momento que eu vou tentar trazer um pouquinho de riso, de descontração aqui para a aula. E eu espero que você goste. Mas, né, desde já, fica a advertência, né? Nós aqui não nos responsabilizamos, caso você não dê o seu sorriso aí, porque você pode achar engraçado ou não, né? Mas vamos tentar de qualquer maneira, nada nos impede, né? Mas eu confesso que eu fico com vergonha de trazer essa piadazinha que eu vou trazer aqui agora para vocês. Certo? É uma piadazinha que eu mesmo inventei, mas eu espero que você goste, né? Olha só, vai aparecer uma perguntinha, vai contar 30 segundos para você pensar e tentar achar a resposta. É nessa resposta que você vai achar o humor, a comédia, a graça, né? Dessa perguntinha que vai ficar aí na tela. E tem a ver com o número. Olha só, se eu te der um problema de matemática para você resolver, só que você não consegue resolver naquele momento ali que eu te dei, o que é que você vai fazer? O que é que você deve fazer? Contando o tempo aí. Te dou um probleminha de matemática para resolver, mas naquela hora você não conseguiu. o que é que você vai fazer? Ou o que é que você deve fazer? 70, só isso. Se eu te der um probleminha de matemática e você não resolve naquele momento, 70 depois. 70 depois. E o 70 aí, na verdade, a resposta é o 70, né? O número, tá bom? Não sei se você riu, se você riu, que bacana. Se você não riu, que pena, né? Mas, tentei trazer aqui um momento de descontração para a nossa aula, né? 70, viu? Continua tentando. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado, tá bom? Vem comigo aqui agora, passado esse momento de descontração, que agora vem uma perguntinha. Vai também ter um reloginho ali de 30 segundos na tela, e você tenta descobrir qual é a resposta correta dessa perguntinha, tá bom? Eu vou jogar a pergunta, o tempo vai ir contando ali, eu vou ler, e você vai procurando a resposta, valeu? Dentro do tempo que está sendo contado. Então, vamos lá, ó. Qual dos números a seguir é uma dízima não periódica? É o número que está no item A? 0,333, infinitos números 3, por isso que tem aqueles três pontinhos, aquelas reticências. É o número 1,4172805 reticências, vem infinitos números depois, ou é o número 0,7? Qual deles que é uma dízima não periódica? E aí, letra A, B ou C? Isso, eu ouvi alguma resposta aí correta, ó. É o número da letra B, é o número 1,4172805. Por que que esse número, ele é um número que é chamado de dízima não periódica? Tá? Olha só o que tem aí na tela. O que é que são as dízimas não periódicas? São números decimais, isso significa que o número vai ter vírgula, para ser número representado na forma decimal tem que ter vírgula, só que, além de ter a vírgula, vai ter infinitos algarismos que não se repetem à direita da vírgula. Eu vou voltar à tela rapidinho, naquele que está marcado, que é a dízima não periódica. Tem vírgula, e à direita da vírgula tem infinitos números ali. E não tem repetição deles, não tem uma repetição o tempo todo deles. Eles podem até aparecer em outro momento. Sei lá, apareceu logo depois da vírgula um 4. 30 algarismos depois pode aparecer o 4, mas não é uma repetição que acontece a todo momento. Então, à direita da vírgula, você tem ali infinitos algarismos e não há uma constante repetição deles. Veja que na letra A, tem vírgula, tem infinitos algarismos à direita da vírgula, e esses algarismos ficam se repetindo o tempo todo. É 3, 3, 3, o tempo todo, infinitamente. Essas são as dízimas periódicas. Período vem de repetição. As que não têm repetição constante, dízimas não periódicas, é o que está ali na letra B. Certo? E como é que a gente encontra elas? A gente encontra elas quando a gente vai calcular raízes, e essas raízes a gente costuma dizer que são não exatas. E essas dízimas periódicas fazem parte do conjunto de números chamado conjunto de números reais. E são todos os números que você... Todos os tipos de número que você já estudou até aqui no nono ano. Beleza? Mas vamos entender isso direitinho, vamos entender isso melhor, com mais detalhes, para que fique tudo bem claro, tudo bem esclarecidinho aí na nossa memória. Valeu? Vem, olha só. Vamos começar falando das raízes não exatas. Por exemplo, você já tentou encontrar o resultado de uma raiz quadrada de um número, mas você desconfiou que não é exato? Aquela que você... Aquela raiz quadrada, lembra da raiz quadrada? Você vai calcular e você não consegue achar o resultado? E você fica desconfiando assim. Ih, essa daqui parece que não é exata. Pois é. Essas raízes não exatas, os seus resultados são dízimas não periódicas. Mas, para a gente falar de raiz não exata, a gente precisa falar da raiz exata, aquelas que a gente encontra o resultado. E aí a gente tem que lembrar como é que a gente calcula raízes. E aqui a gente vai pensar nas raízes quadradas. Olha só, na tela, como é que a gente calcula a raiz quadrada de um número? Tem um símbolozinho, você está vendo aí na tela. Dentro desse símbolo vai um número. Então, naquela primeira opção ali, qual é o resultado da raiz quadrada de 4? Está dizendo que é igual a 2. E por que é 2? Porque se você fizer 2 vezes 2, é igual a 4. ou você pode usar isso na forma de potência. 2 elevado a 2 é igual a 4. E 2 elevado a 2 é o mesmo que fazer 2 vezes 2. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que é igual a 3? Porque se você fizer 3 vezes 3, é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por que é 4? Porque se você fizer 4 vezes 4, é igual a 16. Calma. Para tudo agora, professor. Já me liguei, já peguei a visão do negócio aí. Quer dizer, para calcular a raiz quadrada de um número, é só encontrar outro número que vezes ele mesmo, o resultado seja um número que está dentro do símbolozinho da raiz quadrada. Justamente isso, você pensou certinho. Essa é a forma de calcular a raiz quadrada de um número. Certo? Essas raízes quadradas que nós encontramos os resultados, os resultados, a gente costuma dizer ali, o 2, o 3 e o 4, a gente diz que são resultados exatos. E a gente encontra ali um número fechadinho que vezes ele mesmo é o númerozinho dentro do símbolo da raiz. Então, essas raízes quadradas desses números que a gente acha resultados exatos, esses números que ficam dentro da raiz, dentro do símbolo da raiz, vão ser chamados de números quadrados perfeitos. então ali na tela dentro do retângulozinho verde está dizendo que os números 4, 9 e 16 são números quadrados perfeitos. Por quê? Porque quando você calcula a raiz quadrada de 9, a de 4 e a de 16, os resultados são exatos. Né? Aqueles números naturais ali bonitinhos. Tá? Beleza? relembrou ou entendeu como é que calcula a raiz quadrada de um número? Pegou a visão aí do que são números quadrados perfeitos? Bora fazer assim? Vamos testar isso? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Isso é bom, né? Pra gente saber aí até onde está indo a nossa aprendizagem. Então, vem aqui comigo, olha só. Pega um caderno, pega um lapisinho, uma borracha que é pra você fazer continhas, né? Que é pra você anotar respostas. Vai aparecer aí algumas perguntinhas, tempinho de 30 segundos pra você responder. Você responde, fechou o tempo, a gente já corrige aqui e analisa ali a perguntinha que foi feita. Tá bom? Bora junto? Venha. É nóis. Olha só. o resultado da raiz quadrada de 49 é? É 6 que está na letra A? É 7 que está na letra B? Ou é 8 que está na letra C? Aí você está calculando, você está fazendo seus rascunhos, suas continhas aí pra ver o que é que dá. E aí? Bora pensar aqui agora? Acabou o tempo? Ele quer o resultado, a pergunta quer o resultado da raiz quadrada de 49. Se for 6, quando você fizer 6 vezes 6, tem que dar 49. Mas quanto é 6 vezes 6? 6 vezes 6 é 36. Então, já não é a letra A. Se for 7, quando fizer 7 vezes 7, tem que dar 49. E quanto é 7 vezes 7? 49. Então, achamos a resposta que queríamos. O 8 não é, porque se você fizer 8 vezes 8, vai dar 64. Não dá 49. A resposta correta está ali, letra B, número 7. Mais uma perguntinha. Caderno, lápis, borracha, cérebrozinho pra pensar, fazendo continhas, qual dos números que calculando a raiz quadrada tem como resultado o número 100? Aliás, tem como resultado o número 10. É o número 100 quando você fizer a raiz quadrada de 100 e dá 10? É o número 20 quando você faz a raiz quadrada de 20 e dá 10? Ou é o número 5 que você faz a raiz quadrada e dá 10? Bom, acabou o tempo aí. Então, qual desses números quando você calcula a raiz quadrada da 10? É o 100? Raiz quadrada de 100 é 10? É o 20? Raiz quadrada de 20 é 10? Ou é o 5? Raiz quadrada de 5 é 10? Vamos lá? Raiz quadrada de 100. vamos procurar um número que ele vezes ele mesmo o resultado seja 100. Se for 10, 10 vezes 10 vai ter que dar 100. Mas quanto é que dá 10 vezes 10? Exatamente, dá 100. Então, achamos a resposta que queríamos. Cuidado, não é 20. Porque a gente costuma pensar assim, 10 mais 10 igual a 20. Mas o processo para calcular não é 10 mais 10. É 10 vezes 10. Tá bom? Multiplicação é a operação. Beleza? Bom, mais uma perguntinha. Qual dos números a seguir é um número quadrado perfeito? É o 35? É o 42? Ou é o 64? O que é um número quadrado perfeito? É aquele número e quando você fizer a raiz quadrada dele o resultado é exato. É um número natural, bonitinho. Quem é quadrado perfeito aí? 35, 42 ou 64? Vamos lá! 35. Procura um número que vezes ele mesmo, um número natural, um número que a gente usa para contar. Faz ele vezes ele e dá 35. 5, professor. Mas 5 vezes 5 é 25. 6, professor. 6 vezes 6 é 36. Então a de 35 não vai dar exato. Vai estar entre a de 25 e entre a de 36. 35 não é. 42. Professor, 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 7 é 49. Então a de 42 vai estar entre 36 e 49. Não vai dar um número exato não. Então não é 42. 64 é a resposta. Ó, e por que a resposta? Porque se você fizer a raiz quadrada de 64 o resultado é 8. E por que que é 8? Faça aí, pode até usar uma calculadora. 8 vezes 8 o resultado é quanto? 64. Né? Beleza? Bacana. Bom, então vamos avançar porque tem mais coisa bacana para a gente ver ainda nessa aula aqui. E esse momento é o momento que você vai precisar pensar. Porque a gente vai tentar encontrar os resultados de algumas raízes quadradas que vão aparecer na próxima tela e a gente vai ver o que é que acontece. Vai tentar procurar o resultado e vai ver o que é que acontece. Tá bom? mas eu estou muito tranquilo porque eu sei que você é o melhor você é a melhor. Não é à toa que você é estudante da Rede Municipal de Educação daqui de Feira de Santana. Então vem olha só quais são os resultados dessas raízes quadradas que está aparecendo para você. Eu estou te dando um minuto para você pensar. qual é a raiz quadrada de 2 qual é a raiz quadrada de 3 e qual é a raiz quadrada de 5. Você pode usar caderno rascunhar continhas pode até pegar uma calculadora aí né mas tenta achar a raiz quadrada de 2 um número que vezes ele mesmo dá 2 a raiz quadrada de 3 um número que vezes ele mesmo dá 3 a raiz quadrada de 5 um número que vezes ele mesmo dá 5 e aí? E agora contagem regressiva tempo e aí nesse 1 minuto você conseguiu achar os resultados dessas raízes quadradas? Você percebeu alguma coisa? O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte você vai pegar uma calculadora pode ser uma calculadora de um aparelho celular qualquer certo? No seu aparelho celular nesse aparelho celular que você pegou você procura né o simbolo da raiz quadrada que é por ela que você calcula raízes quadradas olha só na próxima tela eu fiz usando a calculadora observa os resultados tá? preste atenção vai aparecer os resultados agora na calculadora olha só 2 raiz quadrada olha o resultado 3 raiz quadrada olha só o resultado 5 raiz quadrada olha só o resultado o que que você percebeu para os resultados da raiz quadrada de 2 e de 3 e de 5 professor esses números tem vírgula ok professor depois da vírgula esses números não se repetem né não tem aquela repetição constante exatamente e apesar da calculadora está dando um final para os números que estão depois da vírgula mas na verdade são infinitos algarismos que aparecem ali peraí professor depois da vírgula infinitos algarismos não tem aquela repetição constante esses números aí são dízimas periódicas exatamente né os resultados dessas raízes quadradas né que estão aí na tela são dízimas periódicas e quando acontecer de você calcular a raiz quadrada de uma de um número e o resultado for uma dízima periódica aquele número que está dentro do símbolo da raiz não é quadrado perfeito então 2 3 e 5 não são quadrados perfeitos por quê? porque a raiz quadrada deles não dá um resultado exato não dá um número natural da dízima não periódica tá bom? existem infinitos números que não são quadrados perfeitos além de 2 3 e 5 tá bom? existem outros que tal você sair procurando aí depois olha só vai ser bacana hein? bom então bora testar mais uma vez agora essa parte que a gente acabou de ver pra ver se a gente entendeu direitinho perguntinha 30 segundos você tá anotando sua resposta ó qual dos números a seguir tem como raiz quadrada uma dízima não periódica? é o 9 é o 16 ou é o 20? e aí precisa calcular a raiz quadrada desses números e eu sei que você já tá por dentro professor raiz quadrada de 9 é 3 3 vezes 3 dá 9 o resultado é exato não é dízima periódica não então não é 9 professor raiz quadrada de 16 é 4 porque 4 vezes 4 dá 16 é exato não é dízima periódica e a de 20 justamente a de 20 né que vai dar uma dízima não periódica 20 não é um número quadrado perfeito próxima anotando a resposta olha o tempo qual dos números a seguir não é um número quadrado perfeito é o 9 é o 11 ou é o 25 qual daqueles números que você calcula uma raiz quadrada e o resultado é uma dízima periódica e aí professor a gente já viu que o 9 dá exato raiz quadrada de 9 é 3 pula fora do 9 não é esse não professor a de 25 eu fiz aqui 5 vezes 5 é 25 a raiz quadrada é 5 5 é exato só sobra quem o número 11 o número 11 não é quadrado perfeito porque calculando a raiz dele o resultado é uma dízima periódica aliás uma dízima não periódica tá bom beleza bom então pra gente finalizar né essas raízes né que tem como resultado dízimas não periódicas forma um conjunto de números tá e esse conjunto de números é chamado de conjunto dos números irracionais quais são os números que fazem parte dessa coleção de números desse conjunto de números irracionais são as dízimas não periódicas essas dízimas periódicas nascem de onde dos números que não são quadrados perfeitos e quem são os números que não são quadrados perfeitos são aqueles que quando calcular a raiz quadrada não dá exato da dízima periódica beleza então fica esse esqueminha aí ó pra você não esquecer você pode fotografar aí a tela se você conseguir tá bom ou então você pode rever essa aula que tá lá né no canal do youtube da secretaria municipal de educação de feira de santana certo conjunto dos números racionais quem é que tá dentro desse conjunto as dízimas não periódicas da onde é que elas nascem daqueles números que não são quadrados perfeitos porque calculando as raízes os resultados não são exatos são essas dízimas não periódicas valeu bom curtiu a nossa aula eu espero que sim nós curtimos bastante né e ficamos né por aqui aguardando ansiosamente né o nosso próximo encontro mas pra gente fechar com chave de ouro eu começo a frase e você termina porque esse lema é o nosso lema e você já conhece matemática não é problema matemática é solução exatamente valeu galerinha até mais bye bye e aí e aí Amém.